O Platina tava abaixado, parado, atirando igual uma anta. E eu fui metendo bala e tentando fazer o bug, tentando fazer o bug, tentei de novo, não deu, tentei de novo, não deu, agachei, subi, atirei, não deu certo, não pegou bala e nada, e quase que eu só levando um chumbo, só levando um chumbo e o Platina atirando, atirando, parado igual uma anta, e eu lá tentando fazer o bug do capa nele, acabando a partir de eu tô lá ainda tentando fazer o bug de capa nele, e eu quase morri! Até que eu já vi uma anta aqui, eu já trocando um tiro, o Alpha vai ruxar nele, já veio o carrambão mesmo, sem colete, só com capacete 1, e eu não tô nem aí, e que se dane. E eu lá, abaixado e subindo, abaixando e subindo, pra tentar fazer o bug do capa no Platina, e nada do bug funcionar, até que eu descobri, meu Deus, o Alpha já avistou a anta ali, já meteu bala aqui, já errou os tiros tudo, e agora vamos ruxar, porque ele sabe que ele correu, deu as costas, ficou com medo, vamos ruxar nele, que é uma anta, eu tá com medo, Platina! Platina às vezes ele tem medo das costas, mas Platina é sortudo, Platina ele dá uns capas meio cagados, que você não faz nem ideia de como ele conseguiu, olha lá, vai correndo aqui, lá vamos metendo bala aqui, nesse cara tentando explodir, mas ele conseguiu, tá vendo? Platina é sortudo, cara. Então aí eu abaixei e subindo, tentando fazer o capa no Platina, cara, atira do parado igual uma anta, mas aí o bug não funcionava, não funcionava até que eu descobri que a desgrama, quando você abaixa e você sobe de novo, a mira fica bem grandona, é uma bosta, você não acerta nem um tiro. Você pode ver, quando você se abaixa, quando você levanta de novo, a mira fica uma bosta, ela demora um pouquinho pra voltar ao normal. E aí eu não tinha reparado, quando eu fui reparar já era tarde, eu tava com 3 de HP. O Alpha Javis toma anta que já vem, Ruxa daqui vem, Platina seu bosta, já mete, vai finaliza, e o Alpha quase morreu, e a Mac para se esconde, e agora é isso, tá obrigado. Volta pro lado, Platina, dá um like. Agora é o jeito, agora o outro bug do capa agora, galera, é o seguinte, é puxar a capa, agora ou você aprende a jogar ou você não vai conseguir jogar, acabou. É, eu quero primeiramente agradecer, galera, né, muito obrigado aí por ter tirado essa porcaria de bug do capa. Falar pra vocês, eu, até hoje, não vi ninguém que fazia aquele bug mais rápido do que eu, entendeu? Eu fazia aquele bug muito, muito rápido. Só que aquele bug é uma bosta, cara, é uma bosta, é uma coisa que tira totalmente a graça do jogo. Eu saco a coronha 2 na P40 que é melhor pra você puxar a capa. Ah, uma coisa que eu achei muito ruim, que foi a sensibilidade, porque eu não, a primeira partida que eu fui jogar já era ranqueada, né, e como vocês sabem, eu tô subindo top global, então a primeira partida que eu fui jogar, cara, nossa, é totalmente diferente, a configuração do celular mudou, a configuração assim que eu falo, a sensibilidade, né, mudou totalmente, cara, totalmente, vocês têm uma ideia, em relação ao que tava antes, essa arma nova ali, é uma bosta, já testei ela, platina, eu não tava te vendo aqui, o platina fez barulho, o alfa já escutou ele, já vamos rushando ele aqui, e agora, vei, aí, errei tudo o tiro, e agora, recarrega essa pecoreta alfa, velho, vamos meter bala nesse platina que tá na guarita, trancou ele com o gelo, e agora ele fica apavorado, ele vai querer jogar uma granada ali, tentando me matar, vai acabar suicidando, vamos logo, senão ele vai se matar, e eu vou perder uma kill, dá uma olhadinha, vê se não tem mina, porque a mina terrestre voltou, platina, lá vai jogando bomba, olha, olha, pra cima da bomba ainda, só pra ver, deixar ele com raiva, vamos lá, platina, é um platina aqui, deixa um platina mesmo, platina, deixa o like, ficou com raiva, um platina ficou com raiva, não vai deixar o like, platina ficou brabo, desce dessa escada, hein, filhos, então é isso, galera, agora se quiser fazer bug do cabo, você vai ter que aprender jogar, é, agora é mais fácil, né, agora ficou mais difícil aprender a jogar, né, tem que correr a bug do cabo, né, desgraçado, então, aí, a sensibilidade do celular mudou totalmente, cara, pra vocês terem uma ideia, eu usava tudo em 100, né, porque o meu celular é um J5 Pro, é um celular que trava muito, é muito leve, assim, o celular, pra ele, o jogo pesa um pouquinho, sabe, se aperta no gelo, o gelo não vai, é uma bosta, e isso fora de você falar da internet, que a internet aqui, nossa, não tem nem como te falar nada, não vou nem lembrar de internet, senão eu vou ficar com raiva, eu tô quase quebrando o celular aqui com raiva, esse rotador, desgraçado, já meti uma porrada nele hoje, quase quebrei tudo, quase fiquei sem internet de vez, é, o que eu tava falando, eu esqueci, eu esqueci o que eu tava falando, é esse negócio aqui, ó, eu não vou usar essa bosta, eu tenho uma raiva disso aí, não sei pra que isso aí, isso aí é uma coisa que eu não achei muito legal, não, mas eu uso, eu uso, é, é, eu não achei muito legal aquilo ali, porque, bom, eu também não achei tão ruim assim, né, porque, assim, não dá pra você carregar ele, né, eu achei que dava pra você carregar ele e usar a hora que você quisesse, entendeu, e daí, no caso, eu deixaria pra usar na última safe, pra mim saber aonde que a última dela mesmo ia fechar, e aí eu ia pegar a safe, é, mas tá bom, né, agora você tem que usar só no chão, mas só que o ruim é que de todo lugar que você vai, tem uma, entende, e fecha uma safe, você vai lá e usa o outro, aí você sabe onde a safe vai fechar do mesmo jeito, mas é isso aí, vamos acelerando aqui, ver se nós achamos mais um patino aqui, perdido por aqui, e a sensibilidade tava em, eu usava tudo em 100, e aí eu tive que voltar pra 50, vocês tem uma ideia, ó, tive que diminuir metade, e ainda assim ficou a sensibilidade alta, na verdade, não sei se é a sensibilidade ou sei lá o que aconteceu, eu ia movimentar o personagem, ficava totalmente ruim, mas aí eu fui, é, fui aumentando devagarzinho, eu comecei com 50, aí já aumentei pra 55, aí depois 60, aí fui jogando, jogando, aí já aumentei direto pra 75, aí de 75 já fui lá pra 80, de 80 já fui pra 90, e agora eu tô usando, acho que 95, e já vou mudar pro 100 já de novo, tá, já me adaptei aí, a esse, a esse jogo aí, né, essa nova sensibilidade, já me adaptei, já tô usando 100 de novo, só não, a mira 2x e a mira 4x, é, o geral e o headshot, head dot lá, eu tô usando 100, do mesmo jeito que tava antes, né, já me adaptei, que é o, pra você movimentar o personagem rápido, a, aqui a visão do personagem, e o head dot que é pra você puxar o capa, né, a mirazinha é branca lá, né, então, já, já me adaptei aí, já, a grama também, né, galera, essa grama aí ficou muito legal, muito legal mesmo, tava, nossa, ficou muito bom, e, ô, parece que tem uma rada ali atirando no alfa, o alfa tá só com dois gelos, mete gelo aqui, meu Deus do céu, que gelo desgraçado lá, que o gelo não vai, é, liberador, liberador, 17, 19, 18, 17, 21, vai correndo, vai, é, renderidor, renderidor, é, 22, 21, dá like, dá like, patina, usa um kit, rela um kit aqui, porque senão o alfa vai morrer, tive que usar um gelo aqui, quase que usei os dois, porque se aperta um gelo, já não vai, aí você fica apertando, já vai uns dois gelos se tiver, eita, nossa, tem uma, ai, socorro, meu Deus do céu, acabou o frio coletivo, quase que eu levei um capa aqui, quase que eu morri e ferrou tudo, e agora, parece que ele tava indo ruxar, tô ferrado, eu não posso ficar aqui, eu tô sem gelo, se eu ficar aqui eu vou morrer de todo jeito, na hora que esse gelo explodir, pra onde que eu vou, atrás da árvore, na casa tá longe, a árvore tá mais perto, é, agora tem que arriscar, hein, galera, a árvore eu tô mais perto, panelinha, me salva, panelinha, socorro, panela, me salva, panela, 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 me salva, ai, consegui, eita, panelinha, que eu sou apaixonado nela, cê tá doido, e lá vem a ranta, vem, vem, vai levar um capa aí, vem, capa, bom, olha o capa, agora quebra o gelo pra essa ranta ficar desesperada, ele não vai saber o que fazer, quebra o gelo, vem, cadê a ranta, cadê a ranta, parece que já morreu, alguém matou, sai, socorro, ele tá ali ainda, corre, panelinha, me salva, panelinha, me salva, volta, volta, Platina, volta pro cover, pelo amor de Deus, não morre, não, já avistei a ranta lá, tá correndo atrás daqueles pés de coco, aí tenta subir, cava, 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 eita, dá o like, dá o like, Platina, dá o like, vamos lá, acho um colete agora aqui, porque nós estamos bem ferrados, opa, Scar finalmente, agora quer ver se tem problema de renderização, tá muito foda, nossa, tá renderizando demais essa bosta, vamos subindo aqui, pulando uma gazela despenada, tudo mais, Platina, olha aí, ó, mira com a X, por isso que ele tava me acertando de longe, eu praticamente tava sem mira, né, velho, mas é isso aí, né, vamos lá, vamos pulando, que às vezes não acha mais uma anta, lembrando que eu já tô com 3.540 pontos, tá, é, na primeira partida que eu joguei aí, eu quase morri, foi por muito pouco mesmo que eu morri por um Platina, ai, tô com sono, ai, caralho, tô gravando essa partida às 4 horas da manhã, não vocês terem uma ideia, tá muito complicado, e a pontuação máxima agora é 13, então tá bem, nossa, você mata, 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 ganha a partida e ganha 13 pontos, velho, eu não sei, galera, acho que disseram que mais pra frente eu ganhei 5 pontos por partida, não importa quanto que eu mate, e depois, mais pra frente ainda, eu vou ganhar só 1 ponto por partida, velho, eu acho que não vai compensar, galera, eu ficar tentando subir top global, eu vou tentar pegar, pelo menos aí, tipo, um top 100, um top 90, por aí, sei lá, top 99, top 80, entendeu, porque pegar o top 1, galera, esses caras, eles devem ter dobro de ponto, entendeu, que nem eu ganhar 1 partida, ganhar 1 ponto, os caras ganham 1 partida, ganham 2 pontos com o dobro de ponto, entenderam, sei lá, eu acho que não compensa eu ficar, às vezes, sem dormir aí, tentando pegar top global, primeira vez na vida, e com essa porcaria de ponto, entendeu, não compensa, velho, e por enquanto, eu ainda não tô bugando sala, sabe, não tô pegando boot, mas, como é que nem vocês viram ali, de vez em quando aparece um boot, mas só que não é bug de sala, né, não é sala bugada ainda, quando eu tô com 3.500 pontos, eu acho que com 3.700 já começa a bugar, que já me falaram, né, e... Então, eu acho que daí sim, você começa a cair só com boot e tal, mas só que, mesmo assim, querendo ou não, velho, é 20 minutos de partida, são 20 minutos perdidos da... Ai, que sono, velho, são 20 minutos perdidos da sua vida de partida, pra ganhar 1 ponto, entendeu, enquanto isso, os caras ganham 2 pontos, porque tem dobro de ponto, eu subi top global, eu subi mestre, solo, sem dobro de ponto, eu voltei, joguei ruchadão, voltei pro platina, platina doido, vocês têm ideia, vai, libera a dano, libera a dano, vem, ruchando aqui o arma, vai, libera a dano, vai, volta, libera a dano, depois que volta, você abaixa e sobe, ai, meu Deus, socorro, libera a dano, ai, pega o carro, acelera, bem, sem gelo, praticamente, sem colete, de novo, agora ferrou, agora ferrou de verdade, valeu pelo like, platina, tamo junto, é nóis, bem, acelera bem, acelera muito, o que é, vamos ver se nós laçamos um gelo aqui, só tem que usar o carro como cobra, qualquer coisa, nós se abaixamos aqui, aí, eu vou colocar o carro aqui nas costas, voltar como cobra, eu vou dar frente, o cobra eu já tenho, vamos lá, não sei se não achar gelo aqui, né, galera, porque, nós está falido, olha, gelo, gelo, me dá o gelo, acabou o espaço, não cabe mais nada, tem 91%, porra, por que não pega o gelo, pega o gelo, infeliz, o kit med pegou, mas o gelo não pega, nossa, agora, ficou bugado agora essa bosta, ai, meu Deus, pega essa munição aqui, joga bem longe, pronto, agora buga de novo, seu bosta, vou pegar esse dois gelo aqui, sem gelo eu não vivo, olha, bala de lança, quando é assim, pegou a bala de lança, para não morrer, para ninguém usar, mas se eu estivesse com lança, teria gastado uma bala nele para matar, e teria mais duas balas, porque ele estaria carregando, bicho burro, se você não quer usar lança, olha aqui o lança, Platinha, se você não quer usar lança, Platinha, não carrega as balas não, Platinha, entendeu, não carrega as balas, usa as balas, joga fora, ai, quase que eu levo um capa aqui, parece que ele está de lança também, porque eu ouvi ele mirando muito ali, antes de pegar a arma, cadê, será que ele está de lança, olha lá, ele está mirando muito, está mirando demais, é lança, é lança, não vou nem usar o gelo, é muito ruim, vou nem usar o gelo, não sei, você é muito ruim de lança, que ruim, credo, já gastou uma bala, e mataram ele, bosta, caiu igual bosta, olha ele morto ali, olha, tem outro ruxando neles lá em cima, eu vou parar aqui, porque eu quero pegar o gelo, olha, mais dois gelinhos, isso é muito bom, é grosa, vamos pegar a grosa, pegar a grosa, então, pegar a grosa, fazer o que, né, 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 opa, cara com o gelo aqui, aqui, outro lança, outro lança, que que é isso, meu Deus do céu, é lança, batalha doido, diminuir o lança, ele gato, a garina escutou a gente, a garina, a gente boa, ah, eu ia falar em Garena, eu quero agradecer a Garena, velho, por ter tirado esse bug do capo aí, porque, cara, tava muito chato, mano, não é um bug apelão, assim, é um bug chato, velho, chato, 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 um bug muito chato, cara, nossa, tava ficando sem graça o jogo já, velho, tipo, o cara atirava pra você baixar o subir, pronto, dava um capo no cara, o cara morria, você não tinha mais aquela graça de trocação, ver quem é melhor, entendeu, é um, cara, é um treino totalmente sem graça, velho, tava cabrando com a graça do jogo, agora não, agora você tem que treinar, cara, se você quer dar cabo, você vai ter que aprender a jogar, não tem mais aquela porcaria de bug do capa, hein, bug do capa, é porra de bug do capa, agora você aprende a jogar, meu filho, agora ou você aprende a jogar, ou você nunca vai ganhar a partida na sua vida, a sensibilidade do jogo também, mudou bastante, que nem eu tava falando antes, então agora o meu celular, eu vou pegar esse jipe, olha a estratégia do platina, olha a estratégia, isso que é a estratégia do platina, pega o jipe, vocês acham que eu vou ficar andando de jipe? Não vou não, eu vou usar o jipe pra mim pular, pra lá, se casa safe, fecha pra lá, né, porque eu não sou puro, ó, fechou pra cá safe, mas se a última safe fechar pra lá, eu tenho como subir, meu platina, eu não vou morrer no gás, entendeu? O alfa já avistou uma anda ali, correndo, aqui ó, eu subo aqui, no capô, pulo lá pro outro lado, tá vendo? Se fechar pra lá, tô de boa, não vou morrer no gás, entendeu? Ó, o alfa tá avistando uma anda correndo ali, parece que tem dois ali, dois, vamos trocar tiro, o alfa vai chegar, vai meter bala, bem, cadê? Eu te vi aí, só anda, vai, aponta a cabeça, aponta a cara, meu filho, aqui sabe, dá capa, meu filho, não precisa bug de capa agora, porque não tem mais, vamos dar um pulinho aqui, porque eu tô vendo uma anda, tá aqui perto, olha lá, um carrinho lá, deve ter uns três aqui dentro, três não, é, deve ter uns dois ali, dois ali em cima, eita, olha lá, o antigo já troca de liberada, errei o tiro, é liberada, 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 eita, nós, matei só um, é pra mim ter matado o outro, velho, eu tentei matar o que tava, dá o like Platina, dá o like, dá o like, dá o like, irmãos, a humildade, dá o like, valeu pelo like, tamo junto, salve Platina, é nóis, nós somos da mesma ra, da mesma ra, da mesma raça Platina, eu também sou Platina, a diferença é que eu sei jogar, você não, liberada, 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 eita, eita, você corre, tá bugado, bugou, bugou, ó, capa, olha, mina terrestre Platina, Platina, colocou a mina terrestre, é um, olha, o alfaceiro tá no trono, porque o alfaceiro é bom, Platina, 8 kill, boiar, quantos pontos, tudo isso, pra isso, 13 pontos, 3.500 reais, mas eu tô com 3.500 reais, muito assim, Obrigado.